Whisky Mó A sua guitarrinha azul E come e foca E canta e toca A sua guitarrinha azul Whisky Mó Mora na geleira E nem usa a geladeira Que ganhou da sua avó Tem o olho puxadinho Igual chinês E espera a sua vez Pra dar volta de trenó Whisky Mó Não vive só Whisky Mó Não vive só E come e foca E canta e toca Seu violão Em sol maior E come e foca E canta e toca Seu violão Em sol maior Em sol maior Amém.